Ser ghost na vida Quase eu nasci Onde você deixe minha coragem Pega a luz! Pega a bola, Lu! Pega a luz! Pega a luz! Pega a luz! Quando eu nasci O anjo troco Desde que vive na sombra De cima Vai Ser ghost na vida Ei, Lu! Foi toda a bola, Lu! Cuau da luz Seguindo Por sua tia Lão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL